Galera, é isso. Não tem mais como negar. O sucesso de Dragon's Dogma 2 é real, né? Eu mesmo li vários comentários aqui na nossa análise e em alguns vídeos de opiniões, a galera comentando que esse jogo não daria certo, que esse jogo iria flopar, que esse jogo... Mano, eu até fiquei assim, cara, será? Pois é, a real é que eu estou praticamente com 150 horas de game e não consigo... Mano, eu durmo e acordo... Os dias que eu consigo dormir, né? Durmo e acordo pensando no game, em vídeos pra poder fazer e trazer aqui pra vocês no canal, procurando dicas, testando coisas pra ver se dá certo, se não dá, tentando fazer o melhor conteúdo que eu posso, né? E espero que vocês estejam gostando de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Mas a real, o assunto de hoje, é sobre o sucesso que esse jogo vem fazendo, né? Pô, Calil, mas isso não desabora... Não, galera. Isso não isenta, na verdade, né? Isso não isenta os problemas que o jogo tem e que sim, precisam continuar sendo mencionados, martelados, porque quanto mais a comunidade falar, mais a empresa vai se mexer e vai melhorar, né? Sabemos que o jogo recebeu um patch recentemente... Repito, eu não posso falar de outras plataformas porque, né, eu não joguei, mas no PlayStation 5 a minha experiência mudou da água pro vinho, simplesmente porque deram, né, a opção da gente desabilitar features que estavam pesando demais o game e tal. É a resolução final? Não, claro que não, né? Já é dito que teremos um patch focado em desempenho, mas por hora, só deles terem colocado isso, eu já fiquei muito feliz e mudou o meu gameplay completamente. Então, assim, dá pra perceber que eles estão ouvindo as reclamações e estão dando seus pulos pra poder melhorar a experiência dos jogadores. Independente dos problemas que o jogo vem tendo com desempenho, que, na minha opinião, foi sim, né, o maior fator, né, que causou aí todo o burburinho e toda a galera reclamando com razão, foi essa questão de desempenho. E fora isso, cara, o jogo, ele é incrível. O jogo é muito bom e viciante. Eu entendo que, pra muitos hoje, não é o momento correto pra comprar, principalmente se você está no PC, porque pelo que eu ouço os amigos do PC comentando, e a galera aqui mesmo no canal, no nosso Discord, o jogo, ele ainda não está 100%, na verdade, não está 100% em nenhum lugar, né? Mas no PC, até então, é o lugar onde tem a performance ainda mais complicada, problemas com DLSS não funcionando do jeito que deveria, tal. Então, assim, se você for esperar um pouquinho, beleza, você vai pegar o melhor do game, né, com correções, num preço até menor, dependendo de quando você for pegar, tal. Mas independente de agora ou mais tarde, galera, jogue esse game, porque ele realmente é incrível. Eu estou zerando pela segunda vez, e ainda vou jogar mais um NG+, podendo até se estender pra outros NG+, se o jogo tiver. Eu não zerei o NG+, ainda pra saber, na verdade, né, eu nem fiz direito um NG+, pra saber se depois dele tem o NG+, 2, NG+, 3, não sei como é que isso funciona aqui nesse game, mas a real que a gente ainda vai jogar muito. Bom, estou falando de muitas coisas aqui pessoais, e a notícia eu preciso dar, né. Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui nesse comunicado que foi feito hoje, Dragon's Dogma 2 atingiu 2,5 milhões de unidades. As vendas acumuladas da série Dragon's Dogma agora excedem 10 milhões, se for somar, né, com o primeiro game e tal. Só esse novo jogo, mesmo sendo super nichado, mesmo sendo um game que, querendo ou não, né, nos forçou até fazer um vídeo de será que é pra você ou não, pelas suas diferenças únicas, né, mesmo assim, mesmo com os problemas de desempenho, mesmo com muita gente papagaio falando muita desinformação na internet, o jogo ainda, em 11 dias, vendeu 2,5 milhões de unidades. Boa parte, ou a maior parte, na verdade, está feliz com o game, está jogando, está curtindo, não consegue parar, entendeu? E isso é maravilhoso. O que não é maravilhoso são os problemas que eles já prometeram que vão continuar, né, fazendo as melhorias e tal. Mas a real, mano, que tem muita gente jogando e curtindo, ó. Há nove dias atrás, se a gente der uma olhada aqui, ó, o game bateu 228 mil pessoas jogando ao mesmo tempo, simultaneamente, só na Steam. Agora, nesse momento, tem 72 mil pessoas só na Steam, que é a pior versão do jogo, a com mais problemas, né, jogando, cara. Isso, a maneira com que eu vejo é que, mesmo o jogo tendo problemas, ele é bom o suficiente pra manter o jogador jogando. Cara, esse é o tipo de game que eu acredito que, daqui a algum tempo, né, e não vai demorar muito, espero eu, ele vai ser muito ovacionado. A gente sabe que o maior sucesso, um dos maiores sucessos, né, da CD Projekt, foi o patch 2.0 de Cyberpunk, que foi quando o jogo foi ovacionado, todo mundo jogando, curtindo, foi quando eu joguei pela primeira vez, pirei o cabeção no game, é um dos meus melhores jogos hoje em dia, mas demorou até eles deixarem o jogo como deveria. Então, olhando por esse lado, se a Capcom fizer um trabalho bem feito e correr com essas melhorias, fazer um negócio bom, entregar, né, essa melhoria de FPS, performance, desempenho, principalmente nos PCs e tal, cara, esse jogo tem tudo pra ser, como eu falei, ainda mais ovacionado. Porque quanto ao jogo em si, com, né, o jogo, Dragon's Dogma em si, cara, não tem o que falar, porque o jogo é muito bom, é bonito, é viciante, você não para de jogar. Claro que existe as pessoas que não gostaram, e tá tudo bem, né, o jogo, ele pode não clicar pra um, pode clicar pra outro e tal, mas a real é que todo mundo, que, pelo menos a maioria, né, que testou o game, tá curtindo e tá jogando o jogo até hoje. Tanto que esse mês, cara, esse mês nós fizemos, um mês, esse mês que passou, né, foi um mês especial de Dragon's Dogma aqui no canal, né, a gente só tá publicando conteúdo desse jogo, porque é gostoso, eu tô amando, eu tô adorando fazer dica, vocês estão vindo, reativou o nosso grupo de Discord, que era super morto, tá ligado? O pessoal tá lá interagindo, aliás, faça parte também, né, e tá muito legal, tá muito legal, a real é que o jogo é bom, né, o jogo é bom, e a dica que eu dou pra você, cara, é que quando você ouvir, né, burburinhos, pá, dá uma verificada, dá uma olhada, tudo hoje, nós estamos na era da informática, da era não informar, era da informação, né, tudo é fácil de verificar, tudo é fácil de entender, mano, o cara chegou e falou, putz, se jogar uma merda por causa disso, 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 vai verificar, vê se é mesmo, participe, assista lives do game, porque live é legal, porque você vê o jogo sem corte, como ele realmente funciona, dá uma olhada, e se eu puder te incitar a comprá-lo um dia, eu faço com o maior gosto do mundo, sim, compre, tá, como eu falei, pode não ser agora o melhor momento, mas daqui a alguns dias, quando todos esses problemas, né, forem resolvidos de performance e tal, cara, é um game que você vai, todo mundo vai poder dizer de boca cheia, mano, compra, porque é bom, e mais, está funcionando corretamente, né, então assim, eu estou muito feliz com essa marca, e eu espero que a Capcom utilize, né, isso, tá, pra, como um, um enxerto de ânimo, um, sei lá, mano, pra que eles possam realmente mesmo, ir atrás do que importa dentro do game, primeiro as melhorias, depois, logo uma DLC, um não sei o que, novas vocações, cara, se eles manterem esse jogo vivo, se eles conseguirem manter esse jogo vivo, cara, vai ser muito bom, porque o jogo anterior, tem 11, 12 anos, e por conta do Dragon's Dogma 2, ele se vendeu ainda mais, né, o Darker Reason, vendeu pra caramba, porque a galera queria jogar, testar, outros que jogaram antigamente em outras plataformas, compraram pra poder jogar nas plataformas novas, enfim, tal, então assim, desde sempre é um bom jogo, se eles souberem, alimentar isso como se deve, colocando aí, mais variações, talvez, de monstros, em lugares diferentes, mudando, né, os momentos, lugares que eles aparecem, colocando um mapa novo, adicionando DLC, vocações novas, cara, é um jogo que eu vou jogar pra vida, eu, Kalil, saca, eu vou jogar pra vida, eu aturei isso aqui, cara, eu pirei nisso aqui, o jogo é muito bom, então assim, eu queria compartilhar com vocês, né, é uma vitória da Capcom, sim, o jogo definitivamente não foi um flop, né, um jogo pode ser sim, na minha opinião, considerado, um sucesso, na Capcom, ele só precisa agora, ser definitivamente, polido, quanto a desempenho, né, otimização, mexeu nisso aí, já era, mano, supra sumo, como tá sendo, né, a sua experiência com o game, você tá gostando, você tá curtindo, você tá, não curtindo, também, fale, ó, Calil, eu joguei, não é pra mim, não curti, erraram nisso, naquilo, não tem problema, ninguém tá aqui pra defender o jogo, eu tô dando as minhas opiniões pessoais, falando do que eu tô vendo e ouvindo, e trazendo a notícia, você também pode falar da sua experiência, né, e inclusive, eu já falei merda aqui, e eu, cara, assim, quem tá aqui há muito tempo no canal, tá ligado, mano, se eu faço um vídeo, que eu falo alguma bosta, que eu falo, puta, mano, não, eu volto e retrato, sempre foi assim, tem uns quatro vídeos aqui de retratação no canal, se vocês procurarem, vocês vão achar, e eu vou aproveitar pra já falar aqui, teve um vídeo, logo quando eles falaram da microtransação dentro do game, né, cara, logo que saiu todo aquele bafafá, aquela coisa tal, peguei, soltei um vídeo e tal, e eu falei merda, falei, eu falei merda, mano, tô vindo aqui, tô vindo aqui pra esclarecer pra vocês, porque naquele vídeo, até onde eu entendia, aquele lance lá da, do Cristal Porto, era infinito, ou seja, na minha cabeça, a Capcom tava deixando difícil de encontrar no game, pra que você pudesse comprar quantas vezes você quisesse, mas depois, entendendo e conversando com a comunidade, vocês me explicaram que não, não, Calil, aquilo ali você compra uma única vez, o que na minha opinião, já tá errado, todos aqueles itens lá, é pega bobo, tá ligado, não gaste dinheiro com microtransação, principalmente em Dragon's Dogma 2, porque aqueles itens lá, é uma única vez, e já tem vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês, por A mais B, como pegar até 6 cristais porto móvel, pra poder colocar em qualquer lugar do mapa que você quiser, 6, mano, ao fazer o NG+, você fica com 12, não tem nem onde você pôr tanto cristal porto, tá ligado, então não compre 1 extra, pra ter apenas mais 1, sendo que você vai ter aos montes a ponto de talvez nem usar, eu, no meu gameplay hoje, com 6, eu não tenho onde colocar o 6, meu caso, tá, eu tô com 1 ou 2 no bolso, então assim, não comprem, tá, eu continuo achando absurdo todo esse lance de microtransação e tal, entendo que é aquele lance de compra quem quer, e é verdade, entendeu, mas pior seria o que eu tava pensando na época, pô, tiraram do game pra vender a Lavantée, mas não é assim, né, não tiraram do game, tá lá, fizemos vídeo no canal, você pega a vontade, né, vai sobrar, então dá uma olhada nesse vídeo, se você que também quiser vários cristais porto, e tô aqui me retratando, porque realmente, eu falei merda, eu tirei aquele vídeo do ar, né, tirei recentemente, porque eu falei, mano, não faz sentido, esses dias mesmo eu tava vendo uns vídeos antigos, que eu fiz do Dragon Dog, eu me olhei e falei, mano, essa minha reclamação aqui não tem cabimento, hoje eu entendendo como funciona o negócio, não é assim, você não compra a Lavantée, se fosse, aí é cagado, né, tirar do game, deixar ele escasso, pra você poder gastar dinheiro e comprar à vontade, aí é cagado, né, aí é zoado, mas não foi o caso, é apenas um, o que tá errado, repito, mas não é como eu pensava, então tirei aquele vídeo, falei merda, tô aqui falando pra vocês que falei merda, e já era, mano, o jogo só fica melhor a cada dia que passa pra mim, né, e agora entendendo melhor como ele funciona, com quase 150 horas de gameplay, cara, o que eu tenho a dizer pra vocês é que eu tô apaixonado, esse game é incrível, e eu agradeço de todo o meu coração, vocês, né, que tem vindo aqui no canal, pra acompanhar todos esses conteúdos, pra me ajudar, pra dar aquele apoio moral, vocês são foda, bagaraz, vocês são zica, obrigado, obrigado de coração, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos live, né, do jogo, e eu quero vocês lá também, se possível, se você tiver de boa, cola, que é só alegria, então assim, em resumo, qual o recado que eu quero dar nesse vídeo, o jogo é muito bom, tá, seja agora, ou mais tarde, daqui um, dois, três meses, dez meses, um ano, não importa, quando você quiser e puder, sabendo da situação do game, como ele funciona, se tem problema, se não tem, mano, joga, uma hora ou outra, jogue, porque, olha cara, se esse jogo clicar pra você, como clicou pra mim, pra minha comunidade, você vai achar aqui, provavelmente, um game, pra vida, e eu não tô exagerando, eu realmente gostei muito, os últimos jogos, que tem me prendido bastante, assim, mais de 100 horas, 150 horas, tem sido Mortal Kombat 1, o baraquinha tá, ó, afiado, e o Dragon's Dogma 2, né, é o tipo de coisa que a gente gosta, RPG, mundo aberto, personagem em terceira pessoa, roupinha, arma, mano, tá sendo uma delícia, deixa eu parar, senão eu emendo na live aqui, e é isso aí. Bom, Dragon's Dogma é um sucesso, independente de qualquer coisa, o jogo deu bom. E aí,